Então, gente, estamos aqui agora com o Igor, lá de SP. E aí, mano, como é que está? Salve, mano. Salve, galera do canal do Flyer Boy. É isso aí, estamos juntos. Tudo bem por aqui, né, mano? Em quarentena. Tudo certo, né? Por aqui estamos igualzinhos. E fala para o pessoal aí que não te conhece. Nome, quando você começou e pá. Como é que você conheceu o break? Meu nome é Igor Souza, mais conhecido como B-Boy Igor ou B-Boy Igor Souza. Moro aqui em São Paulo, no bairro de Perus. É um bairro periférico, zona noroeste de São Paulo. Flyer Boy já esteve por aqui, ficou uma temporada, né? Foi uma época muito massa de troca e aprendizados. Eu comecei a dançar em 2012, mais ou menos. Então, tenho 16, 17 anos de caminhada. Comecei na capoeira. Fiquei fazendo capoeira durante dois anos, um ano e meio, dois anos. Tudo por inspiração dos meus irmãos, que são o Edivan e o Elias, né? Que hoje em dia fazem parte da mesma cruz do que eu também, uma das minhas cruz, que é o coletivo Noroeste Gang. E é isso. Danço mais ou menos há 16 anos. Comecei a dançar breaking na escola, praticamente. Então, dançando nas festas. Ia pro treino pra aprender os movimentos, pra aprender algo novo, pra voltar pra escola. E tá trocando também com os pessoal que tava dançando na escola naquela época. E aí, depois de um tempo, comecei a conhecer um pouco mais a fundo o movimento hip-hop e entender a importância dele. E também a parte das batalhas, que foi um espaço, né? Que me intrigou e me interessou muito. As batalhas de breaking, né? As tradicionais. E em que ano era isso? E é isso. Quando tu começou a conhecer, que ano era? O Breaking? É. 2004. 2004, né? É, por aí, né? 16 anos já, né? 17, né? 16 anos. Isso. Pois é, então, eu acho que quando eu te conheci foi em 2010, né? Assim, pessoalmente, né? Por vídeo, já conhecia antes, né? A gente já tinha visto o vídeo teu antes. E aí, foi bem... Foi bem... Assim, quer dizer, interessante como a gente se conheceu. Porque eu acho que a gente se conheceu já rachando, né? Não foi nem se conhecer treinando, né? Eu não lembro bem, mas eu acho que foi isso. Eu conheci no tempo que tu tava com o braço quebrado. Lembra dessa época? Lembro. Pois é. Eu conheci tu nessa época aí. E aí, automaticamente, já fui vendo mais coisas tuas, né? Mais vídeos e pá. E aí, em 2010, a gente se conheceu. E aí, tamo aqui, né? Até hoje, nessa amizade monstra. Quis trazer essa entrevista pro pessoal aqui, pra galera que te conhece, pra galera que não te conhece, pra saber da tua caminhada, da tua história. Desde quando tu começou, até os dias atuais, né? Fala pra gente sobre o... Como foi pra te entrar na Unity e na Unity Warriors. Como é que tá sendo agora? Como é que tá nesse momento aí, fazer parte dessa crew? Pra quem não sabe, eu faço parte de alguns coletivos, alguns coletivos e grupos, né? Então, vou citar eles e aí depois eu posso falar até um pouquinho de cada um e eu já respondo essa pergunta da Unity. Então, faço parte do coletivo Noroeste Gang, que é uma crew de break focada em produção de evento, produção de conteúdo, através da cultura hip-hop original mesmo. E aí tem o grupo Zumbi Boys, que ele é no formato mais de companhia de dança, então é um grupo de break também, que é formado por b-boys, que tem pesquisas cênicas, então trabalha com espetáculo em caixa preta e intervenção urbana. Então, é um outro formato de produção também, de produção artística. Aí tem a Unity Warriors, que é a crew que eu faço parte e que eu fui um dos fundadores dela. A Unity Warriors é uma formação de diversos b-boys de São Paulo, São Paulo capital e litoral, e a gente vem com o intuito mais focado em batalha e show. Quando a gente cria a Unity Warriors em 2015, foi pensando no quê? Tem um ciclo de amizades de alguns b-boys aqui de São Paulo, que tem as suas crews também em seus bairros, na sua região, mas que a gente gostaria muito de estar dançando com pessoas que a gente tem admiração, respeito, que tem o mesmo objetivo. Então, através disso, a gente pensou, vamos criar uma crew de pessoas que têm esse mesmo objetivo, que é pensar como que funcionam essas batalhas de break nesse formato e como que a gente vai se preparar para estar indo para esses eventos, já que a gente entende que a batalha, hoje em dia, ela é considerada como se fosse um trabalho, como se fosse uma profissão, praticamente. A gente se dedica muito tempo para os nossos treinos e para a nossa produção de conteúdo, para a gente estar trabalhando a nossa identidade como b-boy. Então, quando a gente vai batalhar, não pode ser de qualquer jeito. Então, a Unity Wars, ele vem com esse conceito, né? Do pensamento da batalha, ela precisa de um profissionalismo, de uma disciplina, de um cuidado. Beleza, muito legal. E a galera não sabia, né? Eu acho que muita gente não sabia que tu foi o fundador da Unity Wars, né? Eu não sabia. Entendeu? Então, bacana saber dessa informação. E atualmente, quais forem assim... Porque como eu te conheci em 2010, né? Eu consegui acompanhar a tua evolução dentro da dança, né? Não só competindo em campeonatos de break, mas em outras áreas também, né? Como os espetáculos que tu começou a fazer, participar e criar, né? E falo um pouco sobre isso e sobre as participações nos programas de TV que atualmente eu tenho visto. Participou lá do Faustão, participou de outras paradas também. Fala um pouquinho. Beleza. A produção de espetáculo começou mais ou menos em 2009 para 2010, quando eu fazia parte da Streetson Crew, que é uma crew onde eu permaneci por 10 anos, né? Uma crew que eu tenho muito respeito e admiração até hoje em dia. Minha formação, ela vem da Streetson, né? Que foi uma terceira geração. Hoje em dia a Streetson já está na quarta geração. E a gente já estava pensando o break como num formato de espetáculo, que ele já poderia estar migrando para outros lugares. Então, teve a criação do Clássicos da Rua, que foi um espetáculo que eu fiz parte da Streetson também. Teve um que a gente permaneceu durante um ou dois anos, foi sentindo na pele. Um espetáculo também assim, de b-boys que não tinha muita experiência com... Com uma pesquisa de pau, com uma pesquisa cênica. Mas a gente foi para cima e criou. E saiu um trabalho incrível, que teve uma repercussão muito grande aqui. Foi contemplado por editais da prefeitura, onde a gente conseguiu estar ganhando uma erva. E a partir dali começou esse start para esse trabalho do nosso break, da nossa técnica, em outros lugares. Depois de um tempo eu conheci o grupo Zumbi Boys, que hoje em dia eu faço parte. E a gente tem diversos trabalhos voltados para a dança em geral. Então, a gente não fala que a nossa pesquisa é uma pesquisa só de break. Ela tem o break como ferramenta. Ela é uma técnica que é ferramenta para a nossa pesquisa. Mas o que a gente está produzindo é dança. Então, você vê que ele já está indo para outros lugares. A gente vê o break como uma potência muito grande para diversas criações. Seja como arte e educação nas escolas, como projeto social. Seja como uma ferramenta para estar trabalhando em palco, em show, comercial. Então, o break hoje em dia ele já tem diversas áreas onde a gente pode estar experimentando e levando o nosso fazer. É muito importante passar essa visão para a galera jovem, que é mais novo no break. E até para os antigos também, que levar o break para esse lado não é nenhuma novidade. Já era para ter levado há 15 anos atrás. Muita gente já levava, só que teve uns que ficou atrasado. Mas aí nada mais do que um passo de cada vez para começar, que é o que vocês já estão fazendo. Que é o que uma moçada de gente já faz aqui em Manaus também e em outros estados do Brasil. Então, acho que é importante para caramba falar desse lado que o break leva. Ele leva para esses lados. E é importante deixar frisado que a galera tem que trabalhar em cima disso. Porque ficar só no break, no break, em campeonatos, é só uma parte do break, só uma parte da dança. Tem vários outros motivos aí para evoluir dentro do break. Sim, com certeza. Linkando com isso que você fala, eu acho que muitos b-boys ainda não entenderam que a gente precisa estar bebendo de outras formas. Para estar se construindo artisticamente mesmo e ser um b-boy diferenciado. Para viver da dança, não sobreviver, né? Não sobreviver, com certeza. Eu vejo muitos b-boys falando assim, ah, meu sonho é viver do breaking, viver da minha dança. Só que muitas vezes não entende que para você viver do breaking, você vai ter que mudar a sua rotina. Até referente a um exemplo, todo final de semana eu vou para uma batalha. Ou a minha pesquisa, ela gira em torno da batalha. Para você viver da dança, você tem que pesquisar outras formas de estar produzindo. E como que é essas outras formas? É você preparar um conteúdo legal para dar aula, para dar workshop. É você cuidar das suas redes sociais. Aí você pensando mais amplo. É você fazer aulas de outros estilos de dança. É você buscar informações em outros lugares. Porque assim, viver do breaking, para mim, praticamente ninguém consegue viver do break e batalha. Isso falando das batalhas. Ninguém consegue. Às vezes a gente está mais investindo dinheiro para estar batalhando do que ganhando. É esse ponto mesmo. É, na Break the Floor de Manaus, com a Unite Warriors. Para a gente comprar uma passagem daqui para Manaus, foi mil reais. A gente comprou um mês de antecedência, bem em cima mesmo. Então, cada um tirou, desembolsou mil reais do bolso. Mas a gente só conseguiu também desembolsar mil reais do bolso, porque todos da Crew têm os seus trabalhos por fora. A batalha é uma pequena parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A gente gosta muito de batalhar. Querendo ou não, o B-Boy, a B-Girl, ele tem um pensamento que é assim, meu, se eu não estiver batalhando, parece que as coisas não estão fluindo. Porque a gente tem um amor pela batalha. Tem uma adrenalina ali que chama a nossa atenção, que é muito massa. Só que, se a gente não buscar o profissional em outros lugares, vai ser muito difícil da gente viver da dança, como muitos falam. Sabe? Então, para a gente estar investindo em viagens, estar produzindo em outros lugares, estar tendo experiências, que nem você. Você veio aqui para São Paulo. Isso foi um investimento que você teve. A gente, para estar indo competir em Manaus, e estar competindo em um outro ciclo de pessoas, e estar ganhando, estar disputando uma vaga para ir para a França no Mundial, a gente investiu um dinheiro. Então, é mil reais de passagem, é hotel, é alimentação. Tudo isso é um investimento. Mas, para isso acontecer, eu estou dando minha aula, eu estou construindo meu salário em outros lugares, eu estou trabalhando com espetáculo, sabe? Escrevendo projetos, né? Isso, a gente está acessando o edital da prefeitura, edital do Estado, a gente está acessando o SESC. Então, você vê que a batalha é uma pequena parte. A gente ama muito isso. A gente queria poder estar ganhando dinheiro só com isso. Só que, infelizmente, eu não conheço ninguém que vive só de batalha. Você para para ver grandes nomes na dança em geral, eles estão conseguindo se manter com patrocínio, sabe? Não é com batalha. E alguns estão fazendo o que a gente está fazendo agora, né? Que é se envolver com espetáculos que não têm nada a ver com break para poder ter dinheiro para se manter dentro do break, né? Uma coisa mantém a outra, né? Se o cara não trabalhar... Se o cara tiver a oportunidade de trabalhar com espetáculo que não tem nada a ver com break, para ganhar um dinheiro, para poder ir para um campeonato no outro mês, o cara tem que fazer, né? Porque assim vai mostrar que o cara é proativo e tem condições de trabalhar com vários tipos de dança, né? Vários tipos de linguagem, né? E isso é praticamente obrigado o cara a fazer, né? Senão, o cara não vai conseguir viver do break só. É bem difícil, né? É. Eu acho que tem algumas coisas ali para a gente se autoanalizar mesmo. Porque às vezes a gente vai reproduzindo e esquece que é um exemplo. Eu discordo quando você fala que o espetáculo, ele não tem nada a ver com o break. Muito pelo contrário. O break, ele tem muito a ver com o espetáculo. Só que a gente tem que pensar como que o nosso break está sendo produzido. Então, a gente precisa estar tendo outras experiências para entender que o break, ele tem uma potência muito grande como espetáculo. Saca? Então, ele tem muito a ver, sim. Eu acho que o que não tem tanto a ver é a batalha. Eu acho que é... Ela tem uma pesquisa, a batalha, ela tem uma pesquisa muito grande. Ela tem uma força muito grande através da identidade de cada b-boy que está sendo apresentada ali na batalha. Só que quando a gente vai para o mundo da pesquisa cênica de espetáculo, para o mundo comercial, eu não posso simplesmente reproduzir o que eu estou fazendo em batalha. Ou, às vezes, eu até posso. É uma escolha também. Mas aí eu acho que está sendo o mesmo em palco. Vai depender muito de quem está dirigindo o espetáculo, né? Sim. Porque no espetáculo dá para se notar que geralmente os diretores de companhia, eles desconstróem um pouco do que a gente faz na batalha para adaptar no espetáculo, né? Para que não fique aquela coisa individual, né? Porque o espetáculo tem que mostrar que está todo mundo na mesma sintonia, né? Sim, sim. Tipo uma coreografia de batalha, mas o espetáculo é trabalhado de uma forma diferente, né? Com certeza, com certeza. É como se um exemplo... Tudo depende. Depende do que a gente vai discutir, né? Então, se a gente for parar para ver na batalha, o que a gente está discutindo ali? A gente está apresentando simplesmente o estilo de cada um. É o estilo, é a história. Eu estou dançando em cima de uma música. Ali tem uma relação com a técnica muito forte também, né? Quando a gente está no palco, a gente está, às vezes, levando um tema. A gente está discutindo sobre esse tema. Então, sei lá, a gente está falando sobre desigualdade social, né? Será que é só eu chegar e fazer um flare e um no toco? Não. Eu acho que dentro disso, tem toda uma pesquisa corporal, né? Quando a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando de instabilidade. Então, talvez eu estou fazendo... Eu vou subir no frizz e aí eu caio. Aí, talvez eu estou falando de instabilidade. Então, não é só uma reprodução de movimento. Ela está indo muito além ali. E essa pesquisa é o quê? Ficar horas e horas entendendo o que o meu corpo está dizendo, né? Já que eu quero que acesse outras pessoas. Isso. Às vezes, eu vou trabalhar em um tema leve. Tem que fazer as pessoas que estão assistindo entender isso, né? Que é o objetivo do espetáculo, né? Com certeza. Que cada trabalho tem um objetivo. Então, vai depender. Mas isso leva uma pesquisa, né? Da mesma forma que o treino de breaking, para você estar construindo um espetáculo, leva uma pesquisa. Você que trabalha com um espetáculo, você tem uma noção que, tipo, eu tenho que pensar num roteiro, numa dramaturgia, num cenário, no meu corpo, como que ele vai estar ali, né? Se eu estou trabalhando um tema que ele é mais pesado, o corpo muda, né? Exatamente. Então, onde que eu vou tirar essa energia desse tema para estar levando para o palco? Às vezes, é da minha rotina. Às vezes, eu vou precisar pesquisar a história de pessoas que vivenciaram esse tema que eu vou trabalhar. Então, assim, é um tempo muito grande que a gente leva chegando num resultado bom. Até chegar no palco, né? A pesquisa, né? Pesquisa fora, até reproduzir no palco, né? Mano. Sim, que é um dos... Que é um dos... Como que se fala? Que é um dos meios que a gente pode estar seguindo, né? Um dos campos na área da dança que a gente pode estar levando o nosso break. Aí, que nem você falou, tem essa questão mais comercial, que é a televisão, o comercial, que hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, tem uma área muito grande. Tem uma procura muito grande de dançarinos das danças urbanas e do breaking para estar trabalhando em palco de televisão, né? Então, eu tive algumas experiências na rede de TV, na Band, mas sente no Faustão, na Globo, que teve o show dos famosos e teve um quadro, me engana, que eu gosto. Então, assim, é uma experiência diferenciada, que o nosso corpo já muda, né? A gente tem que preparar um conteúdo que é atrativo para a televisão. Então, tem o movimento que ele chama atenção, mas tem também a postura, você tem que estar sorrindo para a câmera. Então, tudo isso tem testes, tem o seu portfólio, que você tem que preparar um portfólio, um currículo legal. Tem fotos, que tem que ser foto de estúdio profissional. Para você estar tendo acesso à televisão, tem que ter DRT, que é o Registro de Dançarino Profissional. Então, assim, não é só dançar, sabe? Tem muita coisa por trás que nós, b-boys, tem que se preparar para estar nesses lugares, porque potencial técnico a gente tem. Falta essa pré-produção, né? Que é um DRT, que é um portfólio, que é um vídeo de boa qualidade. Então, tudo isso é investimento também, sabe? Você vai pagar por 300 reais para fazer uma produção de um vídeo massa para lá, futuramente, você estar conseguindo ganhar 1.500, porque o pessoal vai dar para você com o olhar profissional. Exatamente. Fala sobre a caminhada de vocês, o treino, a preparação da Unity Warriors até chegar em Manaus. Como é que foi isso? Legal, legal. A Unity Warriors tem integrantes de diversos cantos de São Paulo. Então, para mim, chegar na casa do Fernando é mais ou menos 3 horas, 4 de carro, porque o Fernando mora no litoral e eu moro no centro de São Paulo, numa periferia de São Paulo. Então, os nossos encontros anuals, às vezes, é o quê? 10 encontros anual, uma vez por mês, quando dá. Isso pensando em reunir toda a crew. Tem alguns integrantes que moram um pouco mais próximo, que aí é meia hora, 40 minutos de carro, mas a maioria é cada um num canto de São Paulo. Cada um num canto de São Paulo. Então, a gente se encontra bem pouco. Para se preparar para a Break the Floor em Manaus, a gente tentava se encontrar todo final de semana. Então, foi um esforço que a gente fez para estar se preparando. Mas a gente começou a se preparar antes da Break the Floor durante um mês. A gente teve um mês de preparação, pensando que era um encontro semanal. Então, para chegar na Break the Floor de Manaus, foram basicamente quatro encontros. Todo mundo do grupo, os quatro integrantes que iriam participar, que eram Cidinho, Vinícius, eu e Gabriel, todos estavam trabalhando durante a semana. Então, não tinha disponibilidade para estar se encontrando e treinando, até por conta da distância. E aí, a gente se encontrava uma vez por final de semana, uma ou duas quando dava, durante esse mês de preparação. E, geralmente, os encontros eram a partir das 11 da noite. E tinha que aproveitar, né? O nosso período de nojo começava a ser lá. Que tinha que aproveitar. O único tempo disponível. Então, eu estava trabalhando com espetáculo e dando aula. O Vinícius estava sendo o diretor de um projeto dos alunos dele na Fábrica de Cultura. O Gabriel estava também administrando a parte da empresa que ele tem lá. O Cidinho estava trabalhando no Unicesc, dando aula, projeto social. Então, a gente não tinha tempo para se encontrar. O que a gente fez? Pensando que consideramos profissionais. Vamos arrumar um tempo. Porque a gente quer isso. Então, é um objetivo nosso. A gente não quer comprar passagem, investir dinheiro, chegar em Manaus, na Break the Floor, sabendo que o nível lá é alto e dar o nosso 50%. A gente quer dar o nosso melhor. Então, a hora de se dedicar é no nosso treino. Por isso, a gente se encontrava, sei lá, sábado, depois das 11 da noite, depois de cargas, de trabalho, de espetáculo, se encontrava num espaço fechado e falava, agora é nosso treino para Break the Floor. Então, não é um treino individual do Igor. A gente chegava lá focado no nosso objetivo. A gente precisa se preparar com coreografia. A gente precisa se conectar. Eu preciso conhecer a dança do meu parceiro mais. Então, assim, foram poucos treinos. Muitas pessoas ficavam falando, ah, a Uri se preparou desde janeiro para Break the Floor, que era no meio do ano. Mentira, galera. Mentira. A gente não se preparou. A gente estava dançando em outras coisas. Que isso também é considerável. As nossas experiências contam muito na batalha. Mas, se preparava Break the Floor, foi quatro, cinco encontros para Break the Floor de Manaus. Isso na madrugada. Eu tenho vídeo da gente batendo no relógio o treino, três da manhã, finalizando o treino, quatro da manhã. Então, era quatro, cinco horas de treino, numa madrugada de sábado. Onde, às vezes, algumas pessoas estavam escolhendo uma balada, uma festa. Sempre é assim, né? O cara tem que renunciar a essas paradas para poder colher algo bom lá na frente, né, mano? Com certeza. A gente tem que abrir mão, talvez, de algumas coisas que talvez não sejam tão importantes nesse momento. Para o meu objetivo maior. Sabe? Então, um exemplo. A gente estava abrindo mão de um descanso, de um momento com a família, com a esposa, com o filho, sabe? Para estar ali treinando na madrugada. Ou também de uma festa, que é muito legal a gente se divertir. Eu gosto. Mas, enfim, para aquele momento, qual que era o nosso objetivo? É ir para Manaus e chegar lá no nosso 100%. Sabe? No nosso 100% para estar, assim, o melhor em palco, o melhor dançando e o melhor batalhando. Se a gente perdesse, ok, seria por outras questões. Que não seja para a gente mesmo. Porque a gente poderia ter se preparado mais. Saca? Eu acho que isso que é ruim. A gente tem um objetivo, vamos focar nele. Sabe? Vamos ser profissional no que a gente quer. Então, nesse momento era batalhar. Então, vamos ser profissional na batalha. No outro momento é dar aula. Então, eu esqueço um pouco isso e eu vou focar nisso. Sabe? Então, cada momento tem a sua importância. Então, saber organizar isso, eu acho que é ter uma disciplina. Te torna profissional fazendo isso, né? Sim, sim. Quando a gente chega na batalha, pelo menos, assim, eu falo por mim. Eu sinto que o olhar das outras pessoas, do jurado, dos próprios b-boys, é diferente para a gente. E não é se achando nem nada. É diferente por quê? Para a gente ir para Manaus, olha nos vídeos, a gente foi, fez uma jaqueta com o nome de cada um aqui no peito, com uma tag muito louca da Unite atrás. Então, a gente preparou, sabe? A gente quer que, quando a gente pisa no palco, o olhar seja diferente. Sim. Sabe? Eu vejo muitas pessoas, ou desculpa, falando que o exemplo, ah, quando eu ia para São Bento, sabe? Eu comprava o meu melhor boot, eu colocava a jaqueta da Adidas, a cripto chegava todo mundo na mesma cor, sabe? Eu acho que isso é uma forma de você se preparar, sabe? É uma forma das pessoas olharem para você e falarem assim, caramba, mano, os caras veem o tipo de verdade, sabe? Sim, sim. Desde a roupa, como da postura, como a dança. Essas são formas, eu acho, de você ter uma boa disciplina e se preparar. Porque na minha visão, às vezes, batalha é muito relativa. Não ganha quem é o melhor, ganha, às vezes, quem se preparou o melhor. Exatamente. Mano, fala um pouco, resumidamente, sobre o que tu acha dos eventos no Brasil, no geral. O que tu acha e o que tu acha que precisa melhorar nos eventos? Falando no contexto geral, inscrição, competição, recebimento de quem organiza para com os b-boys, competidores, b-girls, questão de prêmio. Fala um pouquinho sobre isso, mas, resumidamente, para a gente não alongar demais. Vai lá. Beleza. Na minha visão, aqui no Brasil, tem muitos eventos que são foda, que são muito bons, de alta qualidade, de alto nível. Isso porque eu fui para fora algumas vezes já, na Europa, aqui na América, e eu já tive experiência em outros eventos. Eu acho que o que falta é uma produção pensar em uma produção de evento de alta qualidade e pensar quem são os artistas daqueles eventos. Então, eu como b-boy, eu quando vou como jurado, eu quando estou produzindo evento, eu penso, quem são os artistas? Quem é que está comandando essa festa? Somos nós mesmo. Então, falta, eu acho, que a valorização dessas pessoas. E, às vezes, não é nem por querer. Às vezes, é porque o produtor não tem condições mesmo de estar acessando talvez uma verba, uma verba pública para estar produzindo um evento melhor. Ou, às vezes, quando ele tem acesso, ele não sabe administrar essa verba de uma forma interessante e pensar de verdade quem são os artistas dessa festa. Sabe? Eu acho que todo mundo tem que ganhar com as suas produções. Todo mundo tem que receber uma grana justa para estar fazendo esse movimento, que muitas pessoas estão indo ali para dar, às vezes, a vida mesmo. Sabe? Tem uma galera, hoje em dia, que dança no sinal, dança no trem, que, sabe, dá um trampo na semana e está investindo dinheiro na inscrição. Sabe? Passagem de ônibus. Tem todo um custo, né, mano? Tem todo um custo, com certeza. E eu não sou muito a favor de cobrar a inscrição, mas, às vezes, é preciso para você formar uma premiação para quem está chegando em primeiro e segundo lugar, ou, às vezes, até para pagar o jurado, sabe? o DJ, mas eu, hoje em dia, não sou muito a favor de estar fazendo isso. Por quê? Porque acontece a desvalorização quando você não consegue pagar um DJ, um jurado, quando você não consegue formar um evento sem cobrar a inscrição e está pagando uma premiação legal para os participantes. Ter uma água no evento, sabe? Para quem vai participar, ó, uma água, uma alimentação, um lanche, sabe? Tem pequenas valorizações que são importantes, mas que, às vezes, muitas pessoas não conseguem por falta de recurso e, às vezes, de conhecimento. Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, sabe? Quando a gente começa a estudar, a saber que tem leis de incentivo, que é editais da Prefeitura, talvez a gente pode tentar acessar esses recursos. Mas, para isso, a gente precisa estar estudando, sabe? Fazer um curso de produção de evento, para aprender a escrever um projetinho legal, apresentar na Prefeitura, sabe? Às vezes, a gente vai quebrar a cara. Às vezes, a gente vai, não vai ser aprovado, vai, não vai ser aprovado, mas uma hora vai ser aprovado. Aí, pensa, a gente com um edital de 300 mil, fazendo uma produção que a gente fazia com 200 reais. Saca? Então, pensa como que vai ser. Eu tenho conversado com diversos produtores, com o Gerson, do Rival vs Rival, pessoal do Afrobreak, Circuito Arena Caieiras, Choo Inc. Hoje em dia, nenhum produtor quer produzir o evento para ser meia boca, para estar cobrando 50 reais de inscrição, sabe? Porque, querendo ou não, é um desrespeito. Eu acho um desrespeito com os b-boys, porque é eles que vão fazer a festa, eles que são os artistas, sabe? Então, eu acho que falta mais a gente pensar nessa produção e também da gente se unir, sabe? Porque, às vezes, muitos produtores não têm ciência desses recursos. E aí, outros produtores, às vezes, não querem soltar, sabe? Informação. Que é o que você está produzindo aqui no seu canal. Você está soltando informação. Para outras pessoas terem conhecimento que têm outras formas para eu estar vivendo da minha arte, né? Então, eu acho que falta a gente se unir, unir de verdade, porque, se for parar para ver, é um movimento só. eu estou produzindo aqui, outros estão produzindo em Manaus, em Salvador, mas todo mundo está produzindo hip-hop, todo mundo está produzindo conhecimento, então, a gente tem que se ajudar, sabe? E aí, se você compara com o nível mundial, é foda, é um choque de realidade. Que nem, no começo de 2019, eu e a Unity ficamos um mês na França, fizemos uma tour lá. e a gente foi convidado para vários eventos. A gente estava em Cannes. De Cannes, pagaram a passagem para o Rio Gabriel ir para Paris. Pagaram a passagem de avião, pegaram a gente no aeroporto, alimentação, hospedagem paga, chegava no evento, o horário do evento era uma hora, onze e meia estavam todos bibói almoçando para participar do evento, sabe? Então, você tem uma recepção que é surreal. Quando você chega aqui no Brasil, de verdade, é um choque de realidade. Aí, você para para ver, lá, eram oito duplas convidadas. Era só oito duplas convidadas. Tipo, olha que fácil, de certa forma, você participar de uma competição dessa com tudo pago. Aí, você chega aqui no Brasil, na minha visão, é muito mais difícil você ganhar um evento aqui no Brasil. Por quê? Você vai participar de um filtro, é 170, é 80 crew. No Rival Resival, é 70 trio dupla. Saca? É surreal. Sendo que lá fora, Break the Floor, top oito. Esse outro evento que a gente foi, top oito. O maior que a gente foi, tinha 16, 16 trios. Saca? Então, é muito mais fácil você competir lá fora com todos esses recursos e ainda tendo uma premiação boa. Saca? aqui no Brasil, na minha visão, é muito mais difícil. É mais difícil que você competir não conseguir se destacar. Fora que o nível de B-boy são muito altos. Sim. Mano, eu queria te agradecer de coração muito por você ter disponibilizado esse tempo aí pra conversar com nós aqui, pra passar essa informação, esse conteúdo. A gente é praticamente irmão de outras mães e grande satisfação trazer você aqui no canal, mostrar essa visão, gravar essa entrevista aqui pro pessoal e deixem suas considerações finais aí pra gente encerrar e queria agradecer pra caramba mesmo, só isso. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, tá ligado que a amizade é de longos anos já. Que bom que o Breaking deu essa oportunidade pra gente se conhecer, da mesma forma que o Break ele é uma plataforma que a gente faz amizades, que a gente conhece pessoas incríveis e aprende muito, né, então sou muito grato aí pela sua amizade, pelo convite. Quero dar um salve em especial às cruz de Manaus que eu tenho um carinho muito grande, então, Canebaus, Nativos, Monster King, Crystal Crew, são cruz que eu tenho um respeito muito grande e obrigado mesmo pelo convite. Seguimos aí produzindo, mesmo nessa época de pandemia, que é uma época muito difícil pra estar se produzindo, mas vamos reinventando formas e o principal é a gente estar junto nesse momento pra se fortalecer, então, é muito bom estar conversando com você e estar trocando essas informações. Obrigado, mano. Exatamente, mano. Valeu, tamo junto, é nóis. segue aí o Igor nas redes sociais, vai lá no Instagram dele, manda uma mensagem, fala que você conheceu ele através daqui do meu canal, manda mensagem pra ele, pede pra ele te dar online. Pode seguir lá, e a gente segue de volta também, vamos fortalecer. É isso, galera, tamo junto, Igor. É nóis, Fler, tamo junto. Beleza. Beleza.